Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou preparar o café da manhã da Maru Porque como vocês sabem, ela fez uma cesárea E ela não pode ficar subindo e descendo a escada E tá se recuperando Então eu vou fazer o café da manhã pra ela E levar pra ela E eu acho que ela está morrendo de fome Porque já acordou pra isso Com certeza tá morrendo de fome Eu já escutei o chorinho da Elie Vamos preparar o café da manhã dela? Vamos Então, ela gosta de comer assim Não muito bom, porque ela tá com um pouquinho de... Dieta, né? É que o médico falou que tem que fazer dieta, né? É, não comer assim pão, né? Mas pode comer frutas, verduras, legumes, de tudo Então eu vou fazer tipo um omelete com mandioca Eu costumo fazer isso daqui com batatinha Mas hoje eu tenho a mandioca aqui cozidinha Eu vou fazer com a mandioca Que deve ficar delicioso também, né? Esta receita eu vi uma vez no Facebook Mas a pessoa, eu não lembro quem que era Fez com batatinha E aí eu fiz em casa Mas ficou muito bom Todo mundo adorou E eu já fiz mais de duas vezes aqui Porque eles foram pedidos Já, e hoje vamos provar então com mandioca Hoje vamos provar com a mandioca Eu só consigo imaginar essa mandioca frita E essa mandioca, gente, tá bem molinha Tá derretendo Enquanto isso eu vou deixar a água fervendo pro chazinho dela Agora, aqui a gente vai colocar ovos Um pouquinho de ovégano É tipo um meletão, né? E vai sal, porque eu não coloquei sal na mandioca pra cozinhar Agora só ir pro fogo fritar ela Vou colocar com friozinho de azeite, tá? O da batatinha fica muito gostoso colocar manteiga Ah, porque batata com manteiga é tudo, né? Nossa, bombita, né? O da mandioca vai ser a primeira vez que você vai comer Agora vamos deixar cozinhando E vamos tampar A hora que cozinhar a gente vira ela Enquanto isso vamos preparar o chá Ah, vou pôr canjica também Vou cortar o mamão pra pôr Vou pôr o mamão aqui nessa assadeira linda, maravilhosa E vou pegar canjica Porque canjica dizem que é muito bom pro da leite, né? Então ela corta canjica todo dia Vou lá pegar canjica Gente, vamos dar uma olhadinha na mandioca aqui Ainda tá mudando Tá molinho ainda É, vamos deixar mais um pouquinho Enquanto isso vou pôr a canjica pra ela E aqui eu coloquei uma colherzinha de leite em pó E vou pôr a água quente Já dissolvi o leite Vamos deixar o saquinho aqui Então gente, ela toma chá com leite Porque dizem, eu não sei se é verdade, se é mentira Mas não faz mal e é bom também, né? Dizem que ajuda a aumentar o leite no peito, né? Então vamos fazer também Tudo pode dar leite Tudo que fala que é bom a gente faz E no Japão também a gente tomava muito chá com leite Era uma delícia, né? Então, a gente já tem costume de tomar chá com leite, né? Aí fala que é bom, então vamos tomar chá com leite Agora vamos olhar, Dino Gente, a minha panela deu uma pro outro lado aqui, ó Ai, mãe, vai quebrar, mãe Não faz mal, porque depois ela cola de novo Vamos tentar virar Porque ela já está queimando Merda, merda, vai Olha, olha aqui, gente Nossa Por que será que grudou? Hashtag chateada Outro dia que você fez da batata não grudou, né? Saiu inteiro, gente Como se fosse uma pizza Não é pra sair inteiro como se fosse uma pizza Vou pegar outra frigideira Vamos tentar fazer nessa outra frigideira E agora aqui por cima vai queijo Queijo à vontade A gosto do freguês, né? Ela gosta de bastante queijo Gente, a gente está com muito mosquitinho Será que vai chover? Até eu estou aqui atrás da câmera só fazendo assim, ó Às vezes é chova, né? Porque não é possível E a Mara acabou de mandar mensagem no WhatsApp No grupo aqui de casa Colocando aqueles gifes escrito Tô com fome Gente, essa amiga fica com fome, né? A Mara acordou sete horas, já é oito e quarenta, hein? Corre, joinha Já vai, já vai, agora tem que deixar derreter o queijo Não o queijo, derrete Rapidinho Agora sim, ó Agora não grudou mais Não Agora vamos colocar mais um pouquinho de orégano Aqui É tipo um omelete, tipo uma pizza Deixa de tampar mais um pouquinho Já está pronto Agora vamos cortar e levar pra Mara Aí enquanto a Mara vai comendo Eu vou arrumando a Em Se ela precisar ser trocada Gente, vou levar um pedacinho grandinho Porque aí se ela não quiser O bomba come Você acha que esse tamanho tá bom? Acho que tá Aí eu falo que acho que tá Daí ela termina de comer e fica Ainda tô com fome Mas tem outras coisas, né? Pra comer Vamos pôr mais um pedacinho E um tomatinho que eu peguei ali Só tinha um tomatinho Então vamos lá levar E eu vou trocar porque tá cheio de mosquitinha aqui hoje Pronto? Vamos Nossa senha Agora vai se esperar do dia A hora que aparece dentro do jardim Ela tá aqui capotada Bonita Ai, meu Deus do céu Carinha Oi, Emy Bom dia, Emy O meu guinho é esse? Nossa, e esse café da manguinha? Dá pra você não passar lente Você nem é pra onde eu começo Oi, Guzzinho Oi, Guzzinho Oi, Guzzinho Oi, Guzzinho linda Que Guzzinho linda, dá pra vô Que Guzzinho linda Ah, Guzzinho Olha só que linda Olha, Guzzinho Cadê, Guzzinho? Cadê, Guzzinho? Achei que eu ia espirrar. Que sono! Que tatuano! Vamos para este formelete. Que delícia! Parece café da manhã de hotel, 5 estrelas. Ficou bom com mandiota? Mandiota! É aquele que a mãe faz com batata. Ficou muito macio, sabe? Que delícia, parece um purizinho. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Filhinha, depois você vai sentir todo o gosto no leitinho. Soltou um monte de pomodoro. O leite? Nossa, tá viciada de tomar chocolate. É. Já deixou um canecão do lado dela, pra ela tomar chocolate. Que delícia! Muito bom! Tô trocando a fraldinha dela, que a mamãe já fez cifrezinho. É! Eita baba! Tocou! Vamos trocar! Ela não gosta de trocar a fralda, né? Pronto! Sequinha! Sequinha! Já tá terminando ele! Pronto, pronto! É! Também tá terminando o meu café da mãe, ó! Dizem que toda mãe, quando tá comendo, o bebê chora! Verdade! Vai ser solo porque você quer mamar? Quer mamar, menininha? Tem anezinha que é mamar! Amor e a vovó! E um super beijo pra todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!